Norte Notícias. Oferecimento Drogaria Minas Brasil. Vender barato é tradição. Visitou o Norte de Minas na semana passada o secretário estadual de desenvolvimento integrado e fóruns regionais de Minas Gerais, Watson Ribeiro. O Watson Ribeiro veio a Januária a convite da ACI-CDL, Associação Comercial e Industrial e Câmara de Dirigentes Logistas, para um encontro com lideranças da cidade e da região e falou sobre crise econômica no Brasil. O primeiro objetivo é esse, é conhecer a realidade local e o segundo é estimular a micro e pequena empresa. Nesse período de crise, que é um grande desemprego na sociedade brasileira, é a micro e pequena empresa quem mais emprega e quem mais retém o emprego. E também tem um grande papel na geração e circulação de recursos, o dinheiro dos municípios. Então nós estamos aqui para debater com setores interessados, né? Associação Comercial, empresários, comerciantes, pessoas que têm nos pequenos negócios e na micro e pequena empresa a sua atividade econômica principal. E o secretário também destacou os caminhos para superar o momento mais difícil que passa cada setor. Eu acho que uma saída, ela é uma saída macro, depende do país fazer a reforma tributária que precisa, modernizar certas estruturas da administração, certos investimentos e infraestrutura. E o outro lado da saída da crise está exatamente você estimular a micro e pequena empresa, né? Ou seja, capacitando essas pessoas, criando mecanismos de formalização mais ágeis da empresa, colocando no mercado formal um grande setor hoje que está na informalidade e também compreendendo melhor as especificidades locais. Ou seja, as missões que as várias regiões do Estado têm. No norte é uma, no sul é outra. Se nós soubermos extrair essas potencialidades, isso também auxilia na retomada do crescimento. No norte de Minas, por exemplo, nós temos três exemplos que são arranjos produtivos locais. Das bebidas em Salinas, do Pequim, Montes Claros e das frutas na Jaíba, que são saídas que ajudam no desenvolvimento econômico. O encontro foi no auditório da Superintendência Regional de Ensino. O encontro foi no auditório da Saíba.